Edna ama estar com a casa limpa e roupas bem lavadas. Ganhou até fama entre os amigos de aficionada por faxina. Mas os preços dos produtos de limpeza não estão contribuindo para essa paixão. Ela mudou hábitos e a cada mês diminui ainda mais a lista do mercado. Agora prioriza os produtos que dão um melhor resultado. Combrava o amaciante normal, acabei mudando para o concentrado para ver se gastava menos. Então a gente vai fazendo os testes. Edna tem até um caderno onde ela anota os preços dos produtos de limpeza. Ela também costuma guardar as notas das compras passadas para poder comparar. Para conseguir economizar ainda mais, ela costuma ir de mercado em mercado e dá certo. O preço do sabão em pó da Caixa Grande, ela pagou R$ 23,00. E num outro mercado, o mesmo produto estava a R$ 34,00. Esse detergente aqui, ela levou por R$ 1,99 e chegou a encontrar por R$ 2,64. E por aí vai. Então eu saio de mercado em mercado. Eu olho o preço, é que nem feira. Você vai até o final da feira e volta comprando. Os preços dos produtos de limpeza não param de subir. Em cinco anos, o sabão em barra teve alta de 110%. O sabão em pó ficou 75% mais caro nesse período e o amaciante aumentou 63%. A explicação está na maior procura por itens de higiene no pós-pandemia e também na alta do preço dos insumos químicos. Muitos desses produtos de limpeza usam produtos químicos importados, usam embalagem de plástico. Então isso também puxou muito o preço desses itens no ano passado. De janeiro a julho deste ano, os produtos de limpeza em geral tiveram alta de pouco mais de 3%. Praticamente todos os itens ficaram mais caros. Mas os reajustes foram bem mais modestos dos que o do ano passado. Segundo o especialista, a tendência é de queda nos preços. Quedas ainda são bem modestas perto do tanto de aumento que a gente viu nos últimos cinco anos. Mas é um processo que, de certa forma, vai aliviar um pouco o bolso do consumidor. Enquanto os produtos não ficam efetivamente mais baratos nas gôndolas dos mercados, os consumidores procuram alternativas. E quem está ganhando com isso é o Gil Dásio. Ele vende produtos de limpeza de porta em porta há mais de 35 anos. Conta que tem conseguido manter o preço do ano passado. E com isso, conquistado mais clientes. Procuro manter os meus preços, até para favorecer os meus clientes. Ainda que eu receba algum aumento, como eu já recebi, eu não passo, não repasso para os meus produtos. Acabo levando uma certa vantagem mantendo o preço dos produtos. Os clientes são incentivados a comprar um pouco mais. Sandra fez as contas e percebeu que compensa. Compra toda vez que o caminhão passa. Leva um pouco de tudo. Para ela, manter a casa limpa não tem custado tão caro. Tem uma variedade bem grande de produtos e compensa, porque você acaba pegando outros produtos que ele tem, né? Como a gente vai no mercado, você só pega aquele produto pelo valor. E com ele, a gente acaba adquirindo muito mais coisas interessantes para o dia a dia, né?